Vou recitar uma poesia, é o Filho Pródigo, em homenagem ao Dia das Mães. Mãe, eu volto a te ver na antiga sala, onde uma noite te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E me viste sumir pela neblina, porque a sina das mães é esta sina. Amar, cuidar, criar, depois perder. Perder um filho é como achar a morte. Perder um filho, quando grande e forte, ainda podia ampará-la e compensá-la. Mas, nesse instante, uma mulher bonita, sorrindo rouba, e a velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-lo. Assim, parti e me abençoastes. Fui esquecer o bem que me ensinastes. Fui para o mundo me deseducar. E tu ficastes em um silêncio frio, olhando o leite que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de nina. Hoje, volto coberto de poeira, encontro a quietinha na cadeira, a cabeça pendida sobre o peito. Quero beijar-te à fronte, mas não me atrevo. Quero abraçar-te, mas não sei se devo. Não sinto que me cabe este direito. O direito de dar este desgosto, de te mostrar as rugas do meu rosto, toda a miséria que me aconteceu. E quando vires uma expressão horrível, de uma máscara irreconhecível, minha voz rouca murmurar, sou eu. Eu bebi nas tabernas dos cretinos, eu brandi o punhal dos assassinos, eu andei pelos braços dos canalhas, eu fui jogral em todas as comédias, eu fui vilão em todas as tragédias, eu fui covarde em todas as batalhas. Eu te esqueci. As mães são esquecidas. Vivi a vida, vivi muitas vidas. E só agora, quando chego ao fim, traído pela última esperança, e só agora, quando a dor me alcança, lembro de quem nunca se esqueceu de mim. Não, eu devo voltar a ser esquecido. Mas, o que foi? De repente, eu sou um ruído, a cadeira arranjou. É tarde agora. Minha mãe se levanta, abrindo os braços, e me envolvendo em milhões de abraços, rendendo graças e diz, meu filho, e chora.